Eu Tentei Eu Tentei Eu Juro Que Fiz Mais Que Pude Mas O Que Fiz Não Foi Bastante Ela Foi A Cada Instante Descobrindo Outra Paixão Mas Ela Fiz Se Ela Não Quis Ficar Comigo E Foi Você Que Ela Escolheu Se Ela Quer Um Novo Sonho Pra Viver É Um Direito Seu Eu Só Preciso Admitir E Compreender Que Não Deu Certo Faz Ela Feliz Não A Censure Se Ela Foi Te Procurar Eu A Deixei Partir Melhor Amigo Que Você Sei Que Não Há Não Tente Impedir Eu Só Te Peço Que Não Deixe Ela Chorar Faz Ela Feliz Amigo Procure Entender Nesta Vida Ninguém É De Ninguém Eu Tentei Prendi Meus Lábios Em Seus Lábios E Quanto Mais Eu Lhe Beijava Mais Amor Eu Lhe Entregava Mesmo Assim Mesmo Assim Não Quis Ficar Eu Tentei Mas Não Mudei Seu Sentimento Parece Até Que Foi Castigo Por Você Meu Grande Amigo Ela Foi Se Apaixonar Faz Ela Feliz Faz Ela Feliz Se Ela Não Quis Ficar Comigo Se Ela Não Quis Ficar Comigo E Foi Você Que Ela Escolheu Se Ela Quer Um Novo Sonho Pra Viver É Um Direito Seu Eu Só Preciso Admitir E Compreender Que Não Deu Certo Faz Ela Feliz Faz Ela Feliz Não A Censure Se Ela Foi Te Procura Eu A Deixei Partir Melhor Amigo Que Você Sei Que Não A Não Tente Pedir Eu Só Te Peço Que Não Deixe Ela Chorar Faz Ela Feliz Faz Ela Feliz Faz Ela Feliz Não A Censure Se Ela Foi Te Procura Eu A Deixei Partir Melhor Amigo Que Você Sei Que Não A Não Tente Pedir Eu Só Te Peço Que Não Deixe Ela Chorar Faz Ela Feliz Que Não A Censure Legenda Adriana Zanotto